Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu vou ensinar para vocês como parear a sua maquininha T1 no celular. Você quer fazer uma venda? Já tem um aplicativo, já está com o aplicativo aqui, não sabe como que configura a maquininha? Eu vou ensinar, é bem fácil. Galerinha, aqui você vai carregar a sua maquininha, vai ligar ela e aqui você vai vir no aplicativo da Tom. Se você já tem seu aplicativo com seus dados bancários, sua conta bonitinha aqui nesse aplicativo da Tom, você vai clicar aqui em cima, vai abrir seu aplicativo da Tom, essa maquininha aqui é a T1. Eu vou fazer o seguinte, galerinha, vou clicar aqui nos três pontinhos aqui em cima, cliquei nos três pontinhos, aqui vai abrir agora configuração, está escrito aqui, tem uma setinha para o lado, engrenagem, escrito configuração. Cliquei aqui em cima em configuração, vou agora vir aqui em ativar maquininha, lembrando vocês que para isso você precisa ligar a localização do seu celular e deixar o Bluetooth do seu celular ligado. Galerinha, faça isso, deixe ativado o Bluetooth do seu celular e a localização. Galerinha, depois disso eu vou escolher aqui a opção da minha maquininha, essa daqui é a T1, é essa aqui. A T1, cliquei aqui em cima, T1. Você quer saber agora qual que é o modelo dessa maquininha sua aqui? Atrás da maquininha, aqui nessa etiqueta, essa daqui está sem a etiqueta, já sumiu a numeração, mas essa daqui, como vocês podem ver aqui, vai estar o modelo da maquininha D150. Então aqui está escrito o modelo da maquininha na etiqueta. Você pega a sua maquininha e a etiqueta de cima vai estar o modelo. Você vai ver qual que é o modelo da sua. Essa daqui, o modelo da minha é D175BT. é essa daqui, é o modelo dessa. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima aqui do modelo correto da maquininha. Galerinha, eu vou clicar aqui em cima. Vamos lá. Cliquei aqui em cima, modelo correto da minha maquininha. Aqui vai ter um tutorialzinho, vai falar, aqui liga a maquininha, no botão, a informação aqui, número 1, liga a maquininha. Para remover o indicador do cadeadinho, você vai só pressionar uma vez aqui em cima. Vou pressionar, vou mostrar para vocês. O cadeadinho já sumiu, apareceu, sumiu. Então deixa assim, sem o cadeadinho. Apertou só uma vez aqui em cima, o cadeadinho já vai sumir. Galerinha, e aqui embaixo tem um tutorialzinho aqui, o número 3 está falando. Se você pressionar a tecla 0, vai aparecer uma mensagem aqui na tela do celular. Vamos lá, vou pressionar e segurar. Pressionei e segurei, já apareceu essa informação aqui. Vai estar escrito aqui em cima, na maquininha. ID, PX, PAX, o ID da maquininha, embaixo a senha. Essa senha aqui você vai utilizar aqui, onde está escrito PIN. Então você vai utilizar essa senha para configurar a maquininha e deixar ela configurada. Vamos lá, com o seu celular pareado. 28, a minha senha, 56, 27. Digitei a senha, vou aqui, parear. Colocar aqui, parear. Pronto, galerinha. O aplicativo já falou que minha maquininha aqui, uhul, maquininha ativada. Agora é só vender, galerinha. É bem fácil, né? A gente configurou a maquininha bem facinho. Aqui, você não vai precisar fazer nada. Toda vez que você for fazer uma venda, você vai só ligar o Bluetooth da sua maquininha. Deixar, da maquininha não, do celular. Vai parear com a maquininha. Ela já vai ficar praticamente pareada. É aqui, ó. Você vai fazer uma venda. Quando você vir fazer uma venda aqui, você vai colocar aqui, ó. Digamos que a gente vai fazer uma venda agora. E vou cobrar aqui 12 reais. Vou lá, vou tentar. E aí, você vai colocar aqui, ó. Vender por maquininha, PX e tal. E a numeração da maquininha. Você vai vir aqui, ó. E vai clicar aqui em cima, vender por maquininha. Clicou aqui em cima, vai vender por maquininha. Você vai escolher aqui em cima se é débito, se é crédito. Eu vou colocar aqui, ó. Débito. E vou colocar aqui, ó. Cobrar. Quando você fazer isso, a maquininha já vai pedir aqui, ó. Pra inserir o cartão, se sua maquininha tiver atualizadinha. Se ela não tiver, ela vai aparecer uma informaçãozinha aqui, ó. Atualizando as tabelas. Você só tem que aguardar. Depois, logo depois, ela vai aparecer aqui e inserir o cartão. Inserir o cartão aqui. O cliente coloca a senha. Aqui você acompanha se foi feita a venda ou não. Então, é isso, galerinha. É bem facinho pra estar utilizando aqui, ó. Como vocês podem ver, já apareceu a informação na maquininha, ó. Inserir o cartão pra fazer a venda. Então, é isso. É bem facinho de configurar. Você seguindo esse passo a passo, você vai conseguir parear no seu celular a maquininha T1 da Tom. Eu espero que esse tutorial tenha te ajudado. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou, deixa aquele like pra dar aquela força. Um abraço. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.